E começa a partida, a bola já está em jogo. Agora é a vez de Gabriel. Bola enfiada pelo meio da defesa. Gabriel Cruz saltou e tocou de cabeça. Impediu o ataque adversário. Ederton Ribeiro. E o time parte em contra-ataque. Dei a rascaeta. Dei a rascaeta. Vai tentar a batida. Pedro. Ele roubou bem a bola, mas não conseguiu marcar. Esse é o tipo de jogada que deixa com o cegor, treinador, religioso, qualquer um paciente evitado. Mas de pura desplicência. Gerson. Pedro. Olha só, Milton, como os laterais estão subindo até a linha de fundo. Verdade, Mauro. E qual é a ideia por trás disso? A Milton é básica. Jogar exatamente as costas, atrás dos laterais, abrindo o jogo e criando opção para a torna de frente. Pedro. Recebeu em boa posição. Vem o passe. Luiz. Está livre. Subiu alto e tocou de cabeça. O lugar estava certo, mas a cabeçada errada. O Flamengo, que um monte de jogador dentro do área e meia-síntese doido. A próxima vez é melhor botar uns cones mesmo por lá. Metida de bola ali para o companheiro. Terrascaeta. O Vasco da Gama continua sem finalizar. E ele chega bem para acabar com o ataque. Procurou o lado do campo. Olha aí, uma grande chance agora. Uma boa chance por ali. Aí não. Olha a chance. Defesa incrível do goleiro. Esse é o goleiro que eu gostaria de ter no meu time. Que defesa. Ih, rapaz, agora complicou para eles. Buscou o companheiro pelo alto. Vai sair o chute. Olha lá. Gol! Ficou de cara para o gol. Botou para dentro com categoria. Não dá para você ensinar alguém a ser criativo em qualquer área de atuação. Mas no campo de jogo, quem tem um cara como esse para finalizar, não precisa nem criar muita coisa. Deixa que ele vai lá e faz o que fez. Não dá para você ensinar alguém a ser criativo em qualquer lugar. O Vasco da Gama mexeu no placar. 1 a 0. Com a vantagem no placar, jogou a pressão para o outro lado. Precisa manter o ritmo até o final. Fez o lançamento para frente. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. E por aqui o juiz põe fim na primeira parte do jogo. O ataque fez a diferença na frente, mas foi o meu campo. Fundamental na criação e na contenção. Está fazendo muito bem o seu trabalho e justificando a do tempo. Está 1 a 0 até aqui. O segundo tempo promete. Já rolou a bola para a segunda etapa. O Vasco da Gama vai para o segundo tempo com um gol de vantagem. Gerson. Terrascaeta. Ele mandou a bola para a frente. Andrei. Metida de bola por cima. O assistente levantou a bandeira. Luiz. A zaga estava esperta no lance. Quando ele tentou fazer o giro, já tinha alguém em cima dele. Paillet. Procurou alguém ali na frente. Gerson. Lançamento por entre a defesa. E ele perdeu o domínio da bola. E eles ligaram o contra-ataque. A metida de bola. Será que essa bola vai chegar? Recebeu em condições de avançar. Ali no meio da área não tinha ninguém. Não deu em nada a tentativa. Passe para frente. Não conseguiu fazer a bola passar por ali. Calculou mal. Acabou perdendo uma boa chance com o passe errado. Mas segue o jogo. Faz parte dele. Mandou a bola para o ataque. Luiz. Tem de ter cuidado com a velocidade do ataque dos caras. Não é por isso, Mauro, que eles estão marcando mais a distância? É por aí sim, Milton. Ele está dando espaço para o cara tentar ganhar em velocidade. É uma estratégia. Nem sempre dá certo. Você deixa muitas vezes o seu goleiro exposto. Colocou a bola na frente. Baillet pedindo a bola ali na frente. Chegou o juiz. Apitou ali o juiz. Falta marcada. Vai meter para o gol. Agora é a vez de Gabriel. Cruzou a bola. Foi um presentaço para eles. A posição é boa. A batida. Chegou a hora da substituição. É, quando o gás acaba não tem jeito. É por isso que eu não jogo bola, né? O cara precisava sair. Conseguiu afastar o perigo. Everton Ribeiro. A batida. Forou. Faltou caprichar na finalização depois de um ótimo cruzamento. Não saiu o gol agora, mas pode sair com tanta gente dentro da área do próprio time. A metida de bola pela direita. Parece que hoje é dia de zebra. Eles continuam na frente. Passou muito bem pelo alto. Não pode bobear a defesa em momento algum do jogo. Ainda mais nos últimos momentos de uma partida. Agora é com Gabriel. Bruno Henrique. O time só precisa controlar o jogo até o fim. Dominou a bola. Pode cruzar. Bruno Henrique. Foi pego ali em impedimento. Acabou o jogo. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1x0 resolveu o problema. Encerrada a partida que você gostaria de destacar, Mauro. Obrigado. Obrigado.